Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Zona Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da Ultrapar, a empresa, para quem não conhece, é uma holding de participações. A gente tem ali a Ipiranga, que é um grupo conhecido de distribuição de combustível, Ultragás, que faz em vase distribuição de gás de cozinha, gás GLP, não só usado para cozinha, mas GLP, Ultracargo, com transporte de combustível, líquidos em geral, Oxiteno, termo... desculpa, petroquímica, com operação aqui e nos Estados Unidos, devido à extrafarma, varejo, farmacêutico. Então, uma operação bem diversificada. Aliás, esse é um dos pontos que eu vejo como muito positivo na operação. A gente vê a continuidade do movimento vivido no primeiro trimestre de 2020, uma piora considerável nesse resultado, mas, de qualquer forma, é muito causado ali pelo Ipiranga. A gente vai ver isso na hora que a gente entrar mais a fundo na operação do Ipiranga, que tem uma redução de volume forte pelo volume vendido, por causa do lockdown agora, da redução da possibilidade de sair de casa, de ir para bar, de ir para restaurante durante o período, inclusive trabalhar, durante esse período que a gente viveu no segundo trimestre, e a perda do valor de estoque com a queda da commodity e petróleo, que acaba afetando indiretamente gasolina, etanol e diesel, e aí, por conseguinte, acaba afetando o estoque que ela tem de combustível para fazer distribuição, que acaba refletindo um resultado mais negativo. Pior momento parece ter passado. Isso, de acordo, inclusive, com o parecer da diretoria, que vê ali o operacional do dia a dia, então é um parecer ali que eu levo bastante em consideração, especialmente com uma diretoria que vem num histórico de consistência do resultado e tocando o negócio de uma forma muito interessante, inteligente, sempre buscando ali melhoria operacional. Então, a gente já vê a melhoria operacional sendo sentida nesses últimos meses, especialmente agora, inclusive, em julho. Então, a gente deve ver isso também na parte que eu abro ali, a operação do Ipiranga, onde tem um gráfico que mostra ali certinho a melhoria do resultado à medida que vão passando os meses desse segundo trimestre e indo para o terceiro trimestre. Eu aconselho bastante ver o vídeo do trimestre passado, isso porque a gente está vivendo aí uma continuidade do que foi avaliado no primeiro trimestre de 2020, que era justamente esse efeito do Covid, começou lá e agora parece ter atingido o fundo do poço, com leves alterações aí no que a gente está vendo. Então, a tese é mantida com alguns ajustes, três pontos ali, preço descontado, já não vejo mais como propriamente descontado. O que a gente tinha no primeiro trimestre era o preço do ativo a R$14,10, então, a gente já está aí na faixa dos R$19, então, teve um aumento considerável, teve um recasamento ali na minha visão com a realidade. Hoje, eu vejo o preço bem alinhado com os desafios e oportunidades que a empresa tem para viver à frente, o que deve, inclusive, refletir positivamente no preço à medida que a empresa vai, de fato, vendo esse fundo do poço passar e começando a poder ali aspirar, possivelmente, a compra da refinaria, se for o caso. E mesmo que não tenha efetivamente a compra de uma refinaria, possivelmente a compra de uma outra operação, porque eles estão com bastante caixa e, de qualquer forma, a privatização ali de 50% do poder de refino da Petrobras não deixa de ser positivo para o mercado, fica mais competitivo. Então, a própria visão da companhia descrita ali no call é justamente esse, de que, de qualquer forma, é melhor para o mercado. Eles preferiram não comentar a possível compra de uma refinaria, o que me faz pensar que, possivelmente, já deva ter ali algum processo de estudo disso bem avançado. O segundo ponto, foco em ganho e eficiência operacional. Então, a gente ainda está no pior momento para o grupo, o que acaba piorando ali o resultado pontualmente do grupo, em grande parte por causa da Ipiranga, mas a gente vê, de qualquer forma, uma tensão da geração do fluxo de caixa operacional, o que é muito positivo. Isso, em grande parte, com melhoria em SG&A, os gastos ali com vendas gerais e administrativas, e também com redução de necessidade de capital de giro durante esse período. Nem todas essas mudanças vão poder ser mantidas a médio e longo prazo, porque, em grande parte, é por causa da redução do volume, redução de uso das localidades e por aí vai. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser positivo ver que eles têm essa maleabilidade e essa capacidade de lidar com esse momento dinâmico. A alavancagem continua controlada, a gente vai ver isso mais para frente. E, como eu disse, tirando o Ipiranga, o restante das operações muito positivo, com uma evolução bem positiva, o que a gente vai ver na abertura de cada uma delas. Terceiro ponto, a operação diversificada mais as expansões, que é justamente o que a gente tem aí, a expansão especificamente, a expectativa há algum tempo. Como a gente vê pelo quadro, a operação ali pela diversificação está sendo redeada, está sendo defendida dentro do possível pelo resultado do restante do grupo, que não inclui o Ipiranga. A gente vê que o EBITDA gerado, nesse quadro aí, é muito a medição do EBITDA gerado por operação sem os não recorrentes e sem o corporativo, sem o EBITDA negativo ali gerado pelo custo corporativo. A gente tem uma queda forte na operação da Ipiranga, e, em parte, essa queda é compensada pelas outras operações que têm uma melhoria considerável, que a gente vai ver na abertura de cada uma delas. De qualquer forma, no que tange de expansão, a gente tem ainda a possibilidade de refinaria no radar. Como eu falei, o fato da empresa se recusar a comentar me deixa bem com alguma expectativa de que eles tenham conversas com relação a isso e que aquilo ali afete estrategicamente ou até por uma liberação de informação que ainda não pode ser liberada antes do tempo que poderia implicar em algum tipo de punição pela CVM ou algo do gênero ou até estragar uma negociação futura. A gente passa por um do deal de gênero rápido, que a gente vê nos resultados é uma queda forte na receita líquida, 27% year on year, 26% quarter on quarter, ou seja, year on year versus o mesmo período do ano passado, quarter on quarter versus o trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2020. Isso praticamente, completamente causado pelo Ipiranga, que tem uma queda de volume durante o lockdown e a queda no valor de estoque, como comentado. O EBITDA, excluindo o não recorrente, cai 18% year on year, 26% versus o primeiro trimestre de 2020. A margem se mantém, o que é muito interessante, porque a empresa mesmo com uma redução de tamanho considerável manteve uma margem no nível de 3,5%, 4%, um nível alto para a operação, na faixa dos 3,77%, isso em grande parte pela operação mais eficiente das áreas que têm uma margem mais forte e acabaram cobrindo ali. Então ela conseguiu manter essa qualidade operacional mesmo com essa redução agressiva no volume que a gente viu ali na receita líquida. O lucro líquido com uma queda agressiva ainda assim é lucro e isso daí nada mais é do que o efeito pontual dessa queda agressiva no EBITDA pela redução do volume, por esse momento pontual. Então não vejo porquê de fato ficar se estendendo nisso e não me incomoda a médio e longo prazo. A empresa está bem financiada, a alavancagem está controlada e por aí vai. Passando para frente, inclusive, a gente já vê ali a alavancagem que está de fato controlada com um delta para baixo, positivo. Ela vem de 3,3 vezes no primeiro trimestre de 2020 para 3,2 vezes. Isso em parte ali grande por causa da geração de caixa que justamente compensa essa redução no EBITDA o que é super positivo para a empresa. Parte em moeda estrangeira, como a gente pode ver aí, redeada em grande parte, o que exclui da gente o risco de oscilação cambial. O caixa cobre grande parte do cronograma de pagamento nesses próximos períodos, o que é bem positivo para a gente garantir a dissolvência. Além disso, a empresa fez um movimento interessante ali de alongamento da dívida com 350 milhões como a gente pode ver aí pelo quadrinho. Eu sempre apoio o Leia Belladry Management, gestão ali de endividamento. É algo que eu sempre comento nos vídeos quando as empresas estão fazendo. A LOG é uma que é conhecida por vir reduzido dívida e alongando o prazo de pagamento de uma forma bem positiva. A LAGG3, tá? E eu acho interessante que eles tenham feito aqui também. Fluxo de caixa operacional, sempre usando ali o mais conservador. Forte no semestre, tá? Então, bem positivo isso. Justamente o que teve o reflexo positivo ali, mesmo com a redução do EBITDA, na manutenção delta para baixo ali do endividamento. E para finalizar, a gente dá uma passada nas operações para quem quiser dar uma olhada mais a fundo aí, porque são vários quadrinhos com bastante informação. É só pausar, tá? Então, primeiramente, o Ipiranga, claramente mostrando o motivo do resultado fraco do grupo. É interessante ver a melhoria mensal ali que a gente tem na direção do terceiro trimestre de 2020. De qualquer forma, não deixa de ser um resultado bem fraco. Outra gás na sequência com resultado bem positivo, como foram todas as outras operações. Mesmo com menor demanda comercial e industrial, a gente vê ali o EBITDA passando do EBITDA do Ipiranga no trimestre. A Ultracargo com uma melhoria clara, tá? Quando a gente olha para o quadro, a gente vê claramente uma melhoria agressiva da operação. Oxiteno com resultado outstanding, com resultado bem positivo. Mais do que isso, a empresa, o grupo da Ultrapar, vê como possibilidade a manutenção desse nível de margens. Então, essa operação não deve ver, pós-Covid, uma redução, uma queda agressiva. O ano de 2019 foi bem forte, foi bem difícil para o Oxiteno. Isso a gente deve ver, essa melhoria ser algo continuado à medida que vai passando 2020 e 2021, tá? A Extra Farma, que teve aí um processo grande de depuração de loja, melhoria na tecnologia, mostra ali um resultado respondendo paulatinamente, trimestre a trimestre. Justamente o resultado desses ajustes vejo como muito positivo. Para finalizar, então, de verdade, agora, a minha posição está aqui do lado. É uma posição que eu venho compondo ali à medida que foi caindo o preço. Como eu disse no trimestre passado, onde estava 14,10 o preço, estou bem tranquilo, continuo super tranquilo. A operação é bem resiliente. O preço agora alinhado com o desafio e a oportunidade, então ainda vejo um longo prazo aí muito positivo para a empresa. A empresa é muito bem gerida. Eles vieram num trabalho de, justamente, ajuste da forma operacional para ganho de eficiência, para depuração de loja e por aí vai. E esse trabalho todo tem gerado resultados. Capacidade de dinamismo ali, de lidar com a operação nesse momento difícil também mostra a capacidade da gestão. E acho que a gente tem bastante coisa interessante aí para a expansão dessa operação. Por enquanto, não muito dado ainda, mas a gente deve ver algumas novidades aí no futuro. Eu vou ficar aguardando. Não tenho qualquer interesse em me desfazer da operação nesse momento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só entra lá, fala comigo, sempre responde o direct message sem nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Quase não foi essa. Valeu, abraço!